Continuando então o nosso estudo sobre a prática da oração, mais que um exercício religioso, oração é uma forma de comunhão com Deus. Então vamos ver em primeiro lugar a introdução à oração. Na introdução nós temos três aspectos. O primeiro aspecto é relacionamento. Repare como que Jesus começa, Pai Nosso. Então lembrar que a nossa oração tem um destinatário. A oração que Jesus está ensinando é que nós devemos orar ao Pai. Nós vamos ver daqui a pouquinho o próprio exemplo de Atos capítulo 4, verso 24, o modo como a igreja em Jerusalém orava diretamente a Deus. E a maior parte das orações mencionadas na Bíblia sempre são direcionadas a Deus. No entanto, não é errado uma pessoa orar diretamente a Jesus Cristo. O próprio Jesus fala em João capítulo 14, versos 13 e 14, que aquilo que nós lhe pedirmos, pedirmos a Jesus em seu próprio nome, no nome de Jesus, ele vai conceder. Ele está se referindo especificamente ao Espírito Santo. E nós vemos também no livro de Atos capítulo 7, verso 59 e 60, quando Estevão, o primeiro mártir da igreja, estava para morrer, ele faz uma oração ao próprio Senhor Jesus, pedindo que o Senhor recebesse a sua alma. Também não é errado nós orarmos ao Espírito Santo. Em Efésios capítulo 6, verso 18, o apóstolo Paulo fala sobre orar em Espírito, ou orar ao Espírito. A mesma expressão sobre orar ao Espírito Santo, nós encontramos em Judas, versículo 20. Em princípio, o destinatário da nossa oração sempre será Deus, o Pai. Mas não é errado nós orarmos a Jesus e orarmos ao Espírito Santo também. Ainda desse relacionamento, lembrar que nós estamos orando Pai Nosso. Temos que destacar a condição de quem ora, a nossa intimidade com Deus. O modo como a pessoa se refere a Deus, mostra seu grau de relacionamento com Ele. O que Jesus está dizendo é que nós, ao nos aproximarmos de Deus, que nós entendamos que Deus é Pai. É um Pai amoroso, um Pai que permite o acesso dos seus filhos a Ele. Então, nós estamos orando e lembrar o modo como nós estamos nos referindo a Deus. Não é errado uma pessoa usar expressões como grandioso Deus, amantíssimo Pai, eterno e poderoso, ou coisa assim. Mas entenda bem, o modo como você se refere a Deus, mostra a sua intimidade com Deus. Ao usar uma linguagem toda eloquente, você não está mostrando reverência, não. O que você está mostrando é falta de intimidade com Deus. Então, ore ao Senhor, chamando-o de Pai. Seja mais específico. Pode até chamar de Abba, Pai. Abba, quer dizer paizinho, é um termo bem carinhoso. Então, pode chamar Deus de paizinho também, porque Deus é um Deus de amor. A maior parte das pessoas não consegue ver Deus dessa maneira. Enxerga um Deus como um Deus de justiça, um Deus que pune, um Deus que castiga, mas não consegue ver que Deus é Pai. Então, ore ao Pai, lembrando que o que o Senhor mais está interessado não são as palavras que você vai usar, mas sim o modo como você vai se relacionar com Ele. Em segundo lugar, o reconhecimento de quem é Deus. Repare que a oração diz, Pai nosso, que estás no céu. Então, lembrar, como terceiro ponto da oração, que a nossa oração vai chegar diretamente aos céus. Uma coisa interessante em Apocalipse capítulo 8, versos 13 e 4, que quando uma pessoa ora, anjos do Senhor estão recolhendo as orações dos santos em taças de prata e levando diretamente à presença de Deus. Observe que a sua oração está ultrapassando o teto da sua casa. A sua oração está chegando diretamente a Deus. A sua oração está causando um verdadeiro reboliço no céu. Veja a história de Daniel. Daniel propôs no seu coração a orar ao Senhor pedindo uma revelação. E ele orou durante 21 dias e a revelação não chegava para ele. E depois de 21 dias de oração, o anjo Gabriel falou para ele, Daniel, quando você propôs no seu coração a começar a orar, eu já saí para te trazer a resposta. Porém, o anjo principado da Pérsia barrou o meu caminho. Mas Miguel foi e lutou contra ele e eu consegui passar e vou fazer você entender a revelação. Agora, quando eu voltar, ele acrescenta que até os anjos potestades da Grécia barrariam o seu caminho. Então, entenda, a nossa oração não é uma oração que não sai de onde nós estamos. Se nós entendermos que estamos orando com Deus, num relacionamento com Ele, você pode não estar vendo. Mas anjos de Deus estão recolhendo a sua oração para apresentar perante o Senhor. E ao orar, tenha em mente, você está provocando uma verdadeira guerra celestial entre anjos bons e anjos maus. E tenha em mente que os anjos bons, de acordo com Hebreus capítulo 1, versos 12, 13 e 14, são espíritos ministradores, enviados a servir a favor daqueles que iam de herdar a salvação. Então, use isso como instrumento para se achegar a Deus. E lembrar também que você está orando ao Deus que está no céu. Então, isso não é meramente uma expressão, Deus, Criador dos céus e da terra, mas é um reconhecimento que Deus é Senhor do universo. Veja agora as palavras de Atos 4, 24. O povo, a igreja ali em Jerusalém, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então, ao orar, entenda, você não está orando a um Deus fraco, a um Deus impotente. Você está orando ao Deus Criador de todas as coisas. Talvez você não saiba, mas a palavra Deus, em hebraico, Elohim, quer dizer poder, poderoso. E a palavra Deus, em grego, Theos, quer dizer poder, poderoso. Você está orando para o Poderoso, aquele que é Criador de todas as coisas. Aquele cujo poder é tão grande que não pode se conter. Então, o poder de Deus se manifesta através da criação. Então, Deus é o Criador de todas as coisas e é a esse Deus poderoso que você está orando. E em terceiro lugar, ainda nessa parte introdutória da oração, nós temos o louvor inicial. Quando a oração diz, Santificado seja o teu nome. Lembrar que o que interessa agora é a atitude da oração. É o modo como a pessoa está se apresentando na presença do Senhor. Olhe o Salmo 100, verso 4. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dêem-lhe graças e bendigam o seu nome. Bendigam o seu santo nome. Ou seja, essa parte inicial é uma parte de exaltação a Deus, de glorificação a Deus. Lembrando que Ele está acima de tudo e de todos. Ele é santo acima de todas as coisas. E em sexto lugar, lembrar que você está entrando na presença de Deus. Olha bem o que diz Hebreus 10, 20. Você está tendo acesso à presença de Deus simplesmente porque Jesus está lhe permitindo ter esse acesso a Deus. Ele é o único intermediário entre você e Deus. E isso, o fato de Ele ser intermediário, ele acaba com todas as barreiras que possam existir entre o homem e Deus. Então, nessa primeira parte da oração, a introdução, a ênfase está no relacionamento da pessoa com Deus. Pai nosso, lembrar que ora ao Pai, no reconhecimento que Ele é um Deus todo poderoso. E o louvor inicial, porque Ele é digno de louvor, porque Ele é santo, Ele está acima de todas as coisas, é a perfeição total e absoluta. Vamos agora para a segunda parte da oração, que são os pedidos relacionados ao reino de Deus. Começa de imediato com o quarto ponto da oração, a antecipação pelo reino. A oração continua. Venha o teu reino. Então, observe aqui que, antes de qualquer outro pedido que nós vamos apresentar ao Senhor, nós temos que orar pelo reino de Deus. Então, a prioridade é intercessão pelo reino vindouro. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em geral, as pessoas, quando vão orar, já começam de imediato dizendo ao Senhor tudo o que as pessoas necessitam. Se a pessoa precisa do alimento de cada dia, precisa de dinheiro, casa, carro, trabalho, etc, etc, etc. Mas lembre-se que a prioridade é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Então, interceda pelo reino de Deus. Além disso, também tenha em mente, nós já vivemos o reino de Deus no momento, mas nós esperamos a segunda vinda de Jesus, onde o seu reino será implantado em caráter definitivo sobre a terra. Observe o que diz Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir, diga, vem. Então, ore pelo reino de Deus para que ele seja implantado sobre a terra o mais rápido possível. Ore pela vinda do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja e procure certificar que você está no grupo que vai ser arrebatado quando Jesus vier buscar a sua igreja.